Porra borracha, não tem como nós continuar vendendo Nespresso, não, nós não estamos ganhando dinheiro não Nós estamos vendendo de 50 centavos o geladinho É, pois é, e aí é difícil, né? Olha o cara pedindo nós lá Oi, Rogelinho, é um real, vem pra cá você também, dona de casa Lás, cá em nós vai Isso aqui é bradeira aí, eu só não fico é sem ganhar dinheiro, moço Mas qualquer coisa nós inventa Bora, meu irmão, só me ajuda aí, mano É, mas qualquer negócio você tá fazendo aí, ó Negócio de ficar esperando por auxílio emergencial É comigo não, moço, ó É que eu tô lento, tô desempregado Deixei um pé na bunda, tô desesperado Chegou o verão, faz o maior calor Tijo ideia, vou vir ao empreendedor O meu negócio você vai adorar O IPB vai se lambuzar O jeito é geladinho subindo e descendo Você vai chupando e meu negócio crescendo É você 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 chupando e meu negócio crescendo Eu também posso errar, né, porra Agora vai Puxa os lábios lá Eita, moço, mas é correria, moço É brasileiro que não desiste nunca É que eu tô lento, tô desempregado Deixei um pé na bunda, tô desesperado Chegou o verão, faz o maior calor Que ruim, né, porra Que ruim tem, eu vou vir ao empreendedor O meu negócio você vai adorar O IPB vai se lambuzar Compretei gelinho subindo e descendo É você chupando e meu negócio crescendo 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 Alô, aí dentro de casa Atenção você dentro de casa Vai passando o rapaz O isopor do gelinho Pra refrescar sua mente Olha o gelinho Entende, morango, abacaxi Abaixa aqui Vai chupando e meu negócio crescendo É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando É o meu empreendimento Lasca, banhe no asma É vitória, é sucesso É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando É rapaz, esse negócio aí de Cercendo a vida, arrasta pra cima Pra crescer na vida É você chupando e meu negócio crescendo Valeu, minhas irmã